Logo que cheguei, parei e vi você, que desilusão pro meu coração. Não me acostumei, com a ideia de dividir você, não é fácil não, que situação. Porque vocês estavam logo ali, não vê que de vocês quero fugir, podia ao menos ter me avisado. Que a curte, a noite com seu namorado. Vai dando jeito pra gente ficar, o tempo que nos resta dessa festa. Bate nele, xinga ele, manda ele embora, eu sei que o seu desejo é seu, você também deseja o meu, larga ele agora. Vai dando jeito pra gente ficar, o tempo que nos resta dessa festa. Bate nele, xinga ele, manda ele embora, eu sei que o seu desejo é seu, você também deseja o meu, larga ele agora. Logo que cheguei, parei e vi você, que desilusão pro meu coração. E não me acostumei com a ideia de dividir você Não é fácil não, que situação Porque vocês estavam logo ali, não vê que de vocês quero fugir Podiam menos ter me avisado que ia curtir a noite com seu namorado Vai dando jeito pra gente ficar, o tempo que nos resta dessa festa Bate nele, xinga ele, manda ele embora Eu sei que o seu desejo é seu, você também deseja o meu Larga ele agora Canto, ousadia Vai dar um jeito pra gente ficar Pra gente ficar Bate nele, xinga ele, manda ele embora Eu sei que o seu desejo é seu, você também deseja o meu Larga ele agora Larga ele agora Hangia ele agora Ahahahah Ai!